Fátima Gou Ah, já está indo, querido Já sim, primeiro vou ao hospital e depois ao escritório Tudo bem Onde está o Sr. Farid? Ah, no quarto, ele está descansando Ele deve estar muito cansado Tenham cuidado, por favor Cuidado com tudo isso, hein? Até a noite, querida Bom trabalho Tchau, até mais Até mais tarde Falta mais alguma coisa, mãe? Ah, deve ter mais uma caixa Mucadez, vem cá Eu só estou indo Por favor, tenham cuidado Só faltava essa Eles não deixam a gente em paz Querim Querim, querim, não responda se perguntarem alguma coisa Não responda, não responda Sr. Querim, por favor, a Fátima Gou está traumatizada porque foi sequestrada? Disseram que Mustafá machucou sua esposa O que tem a dizer sobre isso, Sr. Querim? Por favor, Sr. Querim, eu preciso saber o que tem sua esposa Sr. Querim, ela está traumatizada? Tudo bem, mãe, pode entrar Tudo bem, meu filho Sr. Querim, por que não fala nada pra gente, Sr. Querim? Sr. Querim, o que a Fátima Gou pensa sobre isso? O senhor mandou alguém atirar em Mustafá? Já chega! Que negócio é esse? Chega! Gente, por favor Vocês agora já estão passando dos limites Estamos fazendo nosso trabalho Escuta Vocês estão nos incomodando muito, sabiam? Vocês não respeitam a nossa tristeza Está muito enganado, Sr. Querim Estamos do lado de vocês Se vocês nos respeitam, vão nos deixar em paz Vão fazer isso se nos respeitam mesmo Estamos sofrendo com isso Estamos numa situação muito difícil Vocês não sabem que as perguntas que fazem nos magoam Se vocês tiverem sentimento, não vão fazer perguntas que nos magoam Pensem no emocional das pessoas que moram nessa casa Por favor, vão embora Não tem notícia pra vocês Será que dá pra entender? Eles vão ser presos E a Fátima Gou vai ganhar o caso Meu Deus, Rami Por favor, vão embora Vem, Mermet Por favor, gente Ninguém aqui quer saber de confusão Eu peço que vocês vão embora Se vocês ficarem aqui, eu não vou conseguir fazer o meu trabalho Você ouviu o Querim? Ele falou tão bonito Que eu me emocionei Você ouviu o Senhor? Música A cirurgia foi um sucesso Tudo bem, doutor Ah, até logo Bom trabalho Obrigado Oi, como vai? Oi O que o médico disse? Ele disse que a cirurgia foi bem sucedida E você está bem? Uhum Não está bem, não Por que você veio até aqui? Eu falei pra ela, mas ela não me ouve Nem dormiu essa noite Por quê? Meu ex-marido me achou Ele foi à casa do Sammy ontem à noite É mesmo? Fomos à promotoria Falamos sobre o problema Mas não sabemos o endereço dele Mas acho que não podem fazer nada Agora só temos que esperar É isso Tem algum lugar que possa ficar? Não Eu vou procurar outra casa Eu também vou procurar Se quiser eu posso arrumar um lugar Pra você ficar até o julgamento Sabe que vai ser testemunha, não é? Fique tranquilo Eu não vou a lugar algum até o julgamento Bom Você tem que descansar pelo seu filho até esse dia Eu estou com muito mais medo agora Logo, logo O meu bebê vai nascer Estou com medo por ele E não por mim Eu sei Eu sei, eu sei, eu sei disso Já está pronta? Há só um minuto Pronto, já podemos ir Vocês estão indo? Os primeiros que abandonam os navios são os ratos Por isso eu perguntei Isso é verdade Por isso que os Yashara não estão aqui Eu sei Só que vocês ainda estão aqui, não estão? Nós sabemos da realidade Não tenho pena de vocês Porque eu sei que dias piores virão Saia daqui Vocês perderam o prestígio por causa do Mustafa Aquele homem em quem vocês tanto confiavam Eu sei que seus sócios abandonaram vocês Você não sabe de nada Eles deixaram vocês Por que todos estão tentando entender por que contrataram Mustafa Mas eles não sabem do relacionamento entre vocês Que conversa é essa? Saia já daqui Coitadas de vocês Foram atrás de Heshat e Yashara E pediram clemência Suas infelizes Mas eu não tenho a menor pena de vocês Essa é a verdade Pois então fique sabendo que não teremos pena de vocês Quando terminarem na prisão Talvez Heshat e Yashara Não fique preso devido ao caso do Turanar Mas tenho certeza que quando O caso da Fatima Gu acabar Não terão nada a fazer Porque estarão presos Devido a esse caso e o caso da Fatima Gu Vocês não terão nada a dizer no final dessa história Eu acho que vocês podem se consolar com isso agora Eu vou lembrá-las disso Quando vocês deixarem suas salas de uma vez por todas E aí eu vou ler o contrato novamente Saibam que eles não podem voltar atrás No projeto de energia eólica E nós também pagamos as dívidas É, graças aos nossos fiadores Me parece que chegou a hora De vocês darem adeus a esse lugar Eu estou falando isso Porque não quero que vocês fiquem decepcionadas Não tem outro motivo, só isso Ai, mas que droga Nossa, tinha muito trânsito Eu acabei me atrasando Ai, mas que atrasando Eu acabei me atrasando Porque não tem um estado Eu acho que eu acabei me atrasando Eu estou falando